O Argan Koksul é o grande preferido para reforçar o meio-campo do Benfica e o jogador tem feito correr muita tinta, mas afinal, porquê que o Benfica está tão louco para garantir este médio turco? É isso que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje, fazendo aqui uma análise deste jovem jogador. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canadá. Já temos data para o primeiro jogo da época. O Benfica campeão nacional em título entra oficialmente na temporada 23-24 no dia 8 ou 9 de agosto, às 20h45, enfrentando o Porto na final da Supertaça Cândido Oliveira. O duelo vai ter lugar no Estádio Municipal de Aveiro, informou a Federação Portuguesa de Futebol. Para não haver sobreposição de datas, o dia de jogo apenas será conhecido no dia 24 de julho, após o sorteio da Liga dos Campeões, que determina a data em que o Sporting Braga disputa a terceira pré-eliminatória da prova da UEFA, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol em comunicado. Os dois finalistas e a FPF acordaram não jogar no fim de semana anterior em virtude da realização da Jornada das Mundiais da Juventude. Se realizam no nosso país entre 1 e 6 de agosto, talhou o organismo que tutela o futebol português. O Benfica está na disposição de pagar 30 milhões de euros por Orkhan Koksu, garantindo 80% do passo do jogador. A percentagem numa futura venda é apelativa para o Firenord, que sabe que pode ganhar mais uns quantos milhões nos próximos anos. O certo é que com estes números, esta transferência pode bater a maior compra de sempre do Benfica, ultrapassando os 24 milhões de euros de Darwin Nunes em 2020. Ainda assim, este negócio não se avizinha nada fácil, pois o conjunto holandês quer arrecadar uma grande soma de dinheiro pelo seu capitão de equipa. O craque do Firenord, que é visto como o substituto ideal para comatar a vaga de Enzo Fernandes, já terá mesmo aberta a porta à saída do clube holandês. O jogador vem de uma época absolutamente fantástica, onde ajudou a levar o Firenord ao título nacional, sendo um dos principais destaques da época, fez 46 partidas, somou 12 golos e fez 5 assistências. As presenças de Roger Schmidt e principalmente Federer e Kaustens no Benfica são elementos que podem ser decisivos para convencer o atleta. O médio turco já reconheceu publicamente que Kaustens foi o jogador com que mais gostou de jogar no meio-campo. As recentes prestações do Benfica na Liga dos Campeões também podem ser aqui um ponto muito importante para a decisão do jogador. O Benfica procura acelerar as negociações, dado ao muito interesse neste médio criativo. Os ingleses do Arsenal e do Manchester United já demonstraram interesse neste Internacional Tour. Mas também surgiu aqui um interesse inesperado dos franceses do Rennes, que também desejam Koksou. O certo é que este é um jogador muito cobiçado no mercado, o que torna esta transferência um processo muito, muito complexo. Mas afinal, qual é que é a razão para tanto interesse neste jogador e porquê que o Benfica está disposto a bater todos os recordes por este médio? Vamos fazer aqui uma breve análise a este jogador e perceber quais é que são as principais características e o porquê do Benfica estar tão interessado em Orko no Koksou. Roger Schmidt já admitiu publicamente que é reforçar o meio-campo do Benfica para procurar um substituto para Enzo Fernandes, que deixou o emblema da luz no último mercado de inferno e Koksou é o grande preferido. E entende-se o porquê, aos 22 anos, já é internacional turco por 20 vezes, viveu a sua melhor temporada da sua carreira, tendo sido absolutamente fundamental. Na conquista do título de campeão nacional do Feyenoord na Holanda, começou a sua formação no Groningen, onde esteve entre 2012 e 2014, mas rapidamente chamou a atenção aos olheiros do Feyenoord, onde começou a jogar a partir de 14-15 e nunca mais de lá saiu. Passando por todos os patamares da formação, chegou à equipa principal em 18-19 e tornou-se titular absoluto na época seguinte. Desde aí tem sido a estrela da equipa de Roterdão, mas parece agora estar preparado para dar um novo passo na sua carreira. O médio turco joga com boxe do boxe e é um jogador muito, muito completo. Defensivamente, é um médio com boa cobertura dos passos, forte nos duelos e no desarme, aliando ainda a sua leitura tática e um sentido muito bom a nível posicional. É um jogador muito intenso e forte a fazer pressão para recuperar o esférico, algo que é fundamental no jogo de Roger Schmidt, mas é no processo ofensivo que a magia acontece. Com a bola nos pés, tem uma boa chegada às zonas de finalização e varia na sua forma e no seu estilo de jogo. Pode servir os seus colegas de equipa com passos de grande qualidade, ou seja, lá assumir a iniciativa e sair em transição. Na Liga Holandesa é o líder disparado de passos em progressão no último terço do terreno. Aparece também bem em zonas de finalização e tem um remate mesmo muito, muito forte. É recorrente marcar golos fora da área. E atenção que os remates de longa distância são uma das fragilidades do jogo do Benfica. Orkan Koksu é um clássico box-to-box muito forte na criação de jogo. Um verdadeiro motor da equipa que joga e faz jogar. Além da posição de 8, também tem a capacidade de pisar zonas mais avançadas do terreno, podendo jogar também a 10. Certa forma, acaba por ser aqui um maestro numa posição mais recuada. Um jogador que dá uma qualidade e profundidade ao jogo de qualquer equipa. É aquele médio que descomplica as jogadas e torna tudo mais fácil, seja com um passo em progressão ou com uma finta rápida a ultrapassar o adversário. Não tem medo de pegar na batuta e comandar a equipa. É um verdadeiro líder em campo. Não é por acaso que aos 22 anos já é capitão do Firenorth. Tem tudo para ser o substituto natural de Enzo Fernandes, pois as suas características são muito semelhantes à do argentino. Rápido na condução de bola, é um jogador que trazia um impacto imediato à equipa do Benfica. Há outra característica do seu jogo, que também podia ser uma grande arma para as águias, as bolas paradas. Depois da saída de Grimaldo, os encarnados teriam aqui um novo jogador capaz de criar muito perigo em livros diretos. Roger Schmidt conhece muito bem este jogador e sabe que ia fazer aqui uma dupla estrondosa com o Fedri Cautions. O Firenorth de Arnanslott era uma maravilha com os dois no meio-campo e a reeditar essa dupla na luz ia ser soberbo. Aliás, o estilo de jogo da equipa holandesa também é algo semelhante à do Benfica, o que fazia com que o Turco se adaptasse rapidamente à forma de jogar. Obviamente que o investimento será muito elevado, mas aquilo que ele ia trazer à equipa fazia dele um dos reforços mais interessantes nos últimos anos do Benfica. Pelas suas características, tem tudo para ser o jogador da época. Ainda assim, volta a reforçar. É um negócio muito complicado de concretizar, pois há muitos interessados e, se for possível, ao fechá-lo por 30 milhões de euros, acredito que seria uma compra absolutamente fantástica. Se os valores forem mais elevados, já era uma quantia puxada e um risco muito maior, mas Coquesu no Benfica era elevado muito o nível de jogo. E se o conseguirmos, que seja para ficar um bocado no Benfica, para podermos apreciar toda a sua qualidade, é preciso meter aqui uma cláusula de decisão bastante elevada no jogador. Este é, de facto, o caminho certo para o Benfica ser cada vez mais competitivo para elevar o clube para o tornar cada vez mais forte no panorama europeu. E para conseguir isso, é preciso contratar craques e Coquesu é sem dúvida um craque. Amigo, não esqueças de participar neste vídeo e deixares na caixa de comentários a tua opinião sobre Orkhan Coquesu. Achas que seria um grande reforço por parte do Benfica e até onde é que achas que o Benfica pode ir para contratar este médio turco? Estou muito curioso para saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste, junta-te a esta comunidade e subscreve o 5 Minutos à Benfica para que ficares por dentro de todas as novidades do universo benfiquista. Estamos juntos. Carrega Benfica! Mais uma saída na formação do Benfica e esta acaba por ser bastante surpreendente. Diogo Nascimento deixa o Benfica e assina pelo Vizela até 2025. O jovem jogador vai começar primeiro por jogar pelo Sub-23 do Vizela. Um médio criativo de 20 anos fez quase toda a sua formação no Benfica, tendo até já alguns jogos no Benfica B e é internacional português Sub-18 e Sub-20. Nesta época fez 9 jogos pelo Sub-23 do Benfica com 2 golos marcados e 4 partidas pela equipa B. Acaba por ser algo surpreendente esta saída. Era um médio que eu acreditava que ia ter muitos minutos na próxima época. Acho que é um jogador com um bom toque de bola e bastante talentoso. Acaba por ser que é uma pena vê-lo sair. Quem sabe se mostrar a sua qualidade nos próximos anos não possa regressar à luz. O Icosta presidente do Benfica confirmou que o clube vai continuar a aumentar a sua aposta nas modalidades em concreto no futebol funino equipa que a partir da próxima época vai começar a trabalhar no centro de treinos do clube no Seixal. Queremos ser cada vez mais fortes no futebol funino somos tricampeões nacionais e tem sido notória evolução na esfera europeia. No decurso da nova época vamos garantir as condições para que a nossa equipa trabalhe no Benfica Campos investimento que expressa a nossa confiança e aspiração em mais títulos e mais vitórias refere no orçamento para a época desportiva de 23-24. A equipa orientada por Filipe Apatão recorda-se treina habitualmente na Tapadinha Casa do Atlético de resto as partidas são habitualmente no Benfica Campos mas as águias também já atuaram na condição de visitadas no Estádio Municipal José Martins Vieira no palco do Cova da Piedade mas a aposta também vai acontecer nas restantes modalidades ambição também nas restantes modalidades e no projeto olímpico sem olhar a género é notória que a competitividade global das nossas equipas cresceu em relação ao passado recente mas queremos ainda mais acrescenta Rui Costa que impõe a mesma exigência em todas as modalidades das mais às menos mediáticas incluindo as individuais todas sem exceção são Benfica o que significa estarem obrigadas a representar com dignamente o nosso emblema e a lutar pela vitória sempre enalteceu o líder empate na eliminatória após ter vencido o jogo 1 da final do playoff de basquetebol a equipa do Benfica perdeu frente ao Sporting por 87,93 no pavilhão da luz depois da vitória das águias pela margem mínima no domingo os Leões empataram a eliminatória a melhor de 5 e obrigaram a realização do jogo 4 a primeira parte até começou de feição para as águias o Benfica passeu para o intervalo com 9 pontos de vantagem mas o Sporting voltou com outra cara do balneário e entrou no último período com 6 pontos de vantagem após um parcial de 27 tozo num terceiro período muito inspirado dos encarnados acumulando demasiados turnovers a equipe encarnada foi penalizada pelos próprios erros já o último quarto foi pautado pelo equilíbrio mas os Leões superiorizaram-se perto do fim e conseguiram o triunfo o jogo 3 está marcado para esta sexta-feira desta feita no pavilhão João Rocha Amigo muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal caso ainda não tenhas feito e deixa na caixa de comentários esta é reforço de luxo eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 Minutos ao Benfica Saudações Benficistas